Soares Music, Novidades ON É inovador Foi preciso uma decisão Para amar essa mulher Que tanto me deu atenção Abri meus olhos e ouvi riqueza Que eu não via tanto tempo De tanto me enganar Outras lá fora só atrapalhavam Eu não dava tempo pra entender Quanta riqueza eu tinha em casa Eu nem preciso levá-la ao restaurante chique Pra ver ela sorrir A minha presença é muito cativa E tudo isso me faz feliz Estás a ver como sou feliz Como sou feliz Estás a ver como sou feliz Como sou feliz Foi por causa do amor Que eu soube dar Que eu soube dar Eu acabei por receber Por receber Estás a ver como sou feliz, como sou feliz Estás a ver como sou feliz, como sou feliz Foi por causa do amor que eu soube dar, que eu soube dar Eu acabei por receber, por receber Eu só precisei de entender o que estava escrito Adão e Eva, não Adão e Eva e João Abri meus olhos, ouvi riqueza Que eu não via há tanto tempo, de tanto me enganar Homens lá fora me atrapalhavam E não me davam tempo pra entender, quanto ouro eu tinha em casa Eu nem preciso que me levem no luxo pra que eu possa me sentir mulher A tua presença é tudo, pois tu me fazes a mulher mais feliz Estás a ver como sou feliz, como sou feliz Estás a ver como sou feliz, como sou feliz Foi por causa do amor que eu soube dar, que eu soube dar Eu acabei por receber, por receber Estás a ver como sou feliz, como sou feliz Estás a ver como sou feliz, como sou feliz Foi por causa do amor que eu soube dar, que eu soube dar Eu acabei por receber, por receber Estás a ver como sou feliz, como sou feliz Estás a ver como sou feliz, como sou feliz Estás a ver como sou feliz Foi por causa do amor que eu soube dar, que eu soube dar Eu acabei por receber, por receber Estás a ver como sou feliz, como sou feliz Estás a ver como sou feliz Estás a ver como sou feliz